No dia 20 de agosto de 1998, foi aplicada pela primeira vez uma das mais importantes provas educacionais do Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Em 2023, o exame completa 25 anos de existência e, nesse mês de junho, assim iniciaram as inscrições para a prova. A gente está com uma expectativa muito grande, está sendo bem trabalhoso a questão dos estudos e organizar com a rotina do integral, porém a escola vem ajudando bastante, auxiliando o pessoal do terceiro ano, porque a gente consta com simulados, eles passam bastante simulados já preparatórios para o ENEM, a gente tem o pós-médio que auxilia a gente nessa questão do ENEM, que é aulas voltadas exatamente para isso, então assim, a gente vai vir com os aulões também preparatórios para o ENEM, então todo dia eles buscam uma forma de trazer para a gente algo novo para que a gente consiga ficar ainda mais preparado para o dia da prova. Eu vou realizar minha inscrição hoje, eu pedi o processo de inserção da taxa, consegui, né, porque é o último ano em escola pública, e assim, hoje eu vou realizar a inscrição para já não perder tempo. Sabe qual área que você vai seguir certinho? Então, a questão da área, assim, eu acho que a área, eu não decidi ainda fixo, porque eu acho que tem muitas áreas que eu posso desenvolver e eu estou pensando bastante nisso ainda, tenho algumas em mente já, mas assim, o ENEM para mim é o crucial, é o essencial, então o foco nele esse ano está sendo muito grande. Ao longo desses 25 anos, o ENEM se consolidou como um dos principais vestibulares do país, abrindo porta para milhões de estudantes em busca de uma vaga na universidade. Além disso, o exame também se tornou critério de seleção em programas governamentais, como o Programa Universidade para Todos, ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, possibilitando o acesso à educação superior a estudantes de baixa renda. Nós trabalhamos com o ensino de língua portuguesa e redação, e também trabalhamos com pós-médio. Inclusive, como hoje iniciou a inscrição do ENEM, nós estamos motivando os estudantes para que eles participem do ENEM, até porque o ENEM esse ano é um momento histórico, uma data histórica, 25 anos de ENEM implantado no Brasil, e esse ano pós-médio, no qual eu pertenço, mas outros professores também estão junto comigo, o professor Max e também outros professores estão juntos, a professora Arlete, inclusive. Nós estamos trabalhando exatamente com cursos preparatórios para o ENEM, aulões, nós vamos ter aulões para os estudantes do terceiro ano, são eles que vão fazer o ENEM esse ano, então eles precisam estar preparados. Nós estamos também motivando os estudantes a participar de outras formações, não só preparativos para o ENEM, em práticas como, por exemplo, simulados e aulões, mas também palestrantes de fora. Nós já vamos trabalhando simulados, avaliações com foco nas habilidades do ENEM, não só no ENEM, como também para concursos, habilidades voltadas também para as avaliações externas, isso é muito importante. Eu sempre digo para os estudantes que a preparação para o ENEM, ela começa lá no pré-escolar, é um processo que se dá, porque é muito comum eles chegarem agora no terceiro ano e estarem um pouco ansiosos para a avaliação. E eu sempre digo para eles, aqueles que realmente tiveram comprometido ao longo da sua vida escolar, da educação básica, já estão preparados. Claro que no ensino médio a gente foca, as habilidades, primeiro, segundo e terceiro ano, é focado mais nessas habilidades. Então é realmente se preparar, não adianta deixar nada para a última hora, isso que a gente vem trabalhando com os estudantes, quanto em todas as disciplinas da Base Nacional Comum, no pós-médio também, com a disciplina específica, focando a questão do ENEM, para que os estudantes chegam lá com tranquilidade. As provas da edição de 2023, que marcam os 25 anos do exame, serão aplicadas no dia 5 e 12 de novembro. E o período para realizar a inscrição no ENEM é do dia 5 ao 16 de junho.